Olá, seja bem-vindo ao Identidade Cultural desta semana. No programa de hoje vamos conhecer os grafites de Geilson Puga, conversar com a cantora e pesquisadora da cultura afrodescendente Lorena Lise e conhecer o projeto agroecológico do Serviluz. Há três anos, Geilson Puga começou a fazer artes em grafite nos bairros de Fortaleza. Atualmente ele tem um projeto social chamado Na Ponta do Lápis, onde ensina às crianças a arte do grafite. Lorena Lise é cantora, percussionista e pesquisadora da cultura afrodescendente. Começou a carreira no coletivo Caravana Cultural e foi apresentada à cultura tradicional popular e os ritmos afros, dos quais nunca mais se separou. A rede Serviluz Agroecológico surgiu diante da necessidade de buscar alternativas de autogestão territorial e a ligação entre a comunidade e a natureza, a fim de construir a filosofia do bem viver no titanzinho. Fique com a gente, o Identidade Cultural de hoje já está começando. É muito espanto, é muito, é bom, muito quebranto, precisa muito o Pai de Santo, fazendo muito encanto, pra ninguém chorar. Jailson Puga começou grafitando muros e fazendo piches, como ele mesmo descreve. Com o tempo foi aperfeiçoando a arte e os materiais, fazendo assim várias obras de grafites. Atualmente Jailson tem um projeto social chamado Ponta do Lápis, onde ensina às crianças da comunidade a arte do grafitar. Ele também nos contou sobre os preconceitos e como foi esse momento durante a pandemia. A reportagem é de Samuel Pinheiro. Olá, no Identidade Cultural de hoje a gente conversa com o grafiteiro Jailson Puga. O Jailson vai falar um pouco mais sobre a arte e a vida dele através do grafite aqui no Carlito Pompona. Jailson, boa tarde. A gente gostaria de saber um pouco mais da tua trajetória no grafite, certo? Como é que começou essa sua vida através da arte? Bem, eu comecei aos poucos, como na maioria das pessoas que eu conheço na arte. Eu comecei no picho, né? 90% das pessoas que eu conheço que são grafiteiras vieram do picho e daí pra frente eu passei a ver as cores, né? A qualidade de cores, as formas de um outro ângulo. E eu comecei a grafitar, grafitando aqui próximo da minha casa, polo da Sargento Hermínio, Barra do Ceará, locais assim. Daí pra frente fui evoluindo, fui crescendo com o trabalho. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que já tem aqui em Fortaleza, no estado do Rio do Ceará, um patamar bem conhecido. Me deram a oportunidade de fazer trabalho juntos, como naquele trabalho que tinha, que o muro caiu infelizmente na UES. Eu participei com o convite do grafiteiro Sandro, que é o Sandro Brasil. E de antemão já passei a trabalhar mais com isso, a focar no grafite, né? A focar em dar qualidade aos meus trabalhos, dar qualidade ao andamento do que eu gosto realmente de fazer. Certo. Como é que funciona um pouco desse processo criativo, certo? Das suas artes. São através de encomendas ou é algo que você vê o muro e imagina o que seria legal, interessante? Como é que funciona? Bem, eu costumo dizer que a gente, quem grafita, revitaliza. Eu já fui pegar em situações que eu estava fazendo uma arte no muro e um cliente chegou, um cliente não, perdão, uma pessoa chegou, era proprietária da casa, aí você está fazendo o quê? Olha senhora, estou revitalizando o seu ambiente. Tinham ligado para ela e aí a gente conseguiu entrar na coisa. E quando eu finalizei a arte que eu estava fazendo lá, ela disse assim, pô, você não podia fazer uma outra ali, não? Quer dizer, quando as pessoas verem alguém fazendo uma arte, arte realmente. Um grafite sempre quer confundir as ideias. É o erro, né? Porque o grafiteiro, ele tem essa visão de causar impacto visual. É o que nós fazemos. Nós causamos impacto visual diante das cores, das formas, né? Você me perguntou em relação a cliente ou o pessoal. O trabalho das duas formas. O trabalho da forma cliente, que são os trabalhos que a gente chama de comerciais. Tive a oportunidade de viajar a trabalho para alguns interiores, fui para Pacuti, fui para Cascavel. Recente agora eu voltei de Pindoretama, né? E tudo isso por conta do grafite. O grafite já me proporcionou bastante coisas que me deram alegria, que me deram ânimo para continuar e chegar onde eu estou hoje. Certo. Tu falou um pouco das dificuldades no começo do grafite, né? A gente vê que na medida dos anos o grafite vem sendo cada vez mais aceito como arte, né? Como é que vem sendo essa transição, né? Esse aprendizado. Cada dia é um constante aprendizado das pessoas vendo o grafite como uma forma de arte. É o que falta muito nas pessoas. É ter a sensibilidade de ver que aquele cara que um dia usou um papel e um lápis, hoje em dia ele pode fazer um grande mural. Eu tenho um projeto, inclusive, que se chama Na Ponta do Lápis. Na Ponta do Lápis ele visa mostrar que todas as pessoas, de todas as classes sociais, né, já usaram o lápis. E o lápis é o início de tudo na tua vida. Então, Na Ponta do Lápis dá o início de tudo. Funcionava todos os sábados a partir das 4 horas na igreja Gileade, que fica aqui na Avenida Doutor Tembede, Gileade Carlita, onde eu participo, sou membro dessa igreja. E eu levo as crianças, né, de dentro da igreja e da comunidade a participarem desse projeto lá comigo. Então, elas começavam a fazer pequenos desenhos em papéis, passamos depois a pegar tintas e fazer em cartulinas e duplex maiores. E a gente chegou a um patamar de fazermos em Madeirite, bem grande. Então, todas as crianças se reuniram às 4 horas, né, ficávamos até as 6 horas. Mas, por conta da pandemia, toda essa situação foi parada. A gente está esperando que a própria igreja, o governo, a situação melhore para que a gente possa voltar com esse projeto. Outros projetos também que eu conheço, outros, né, tem alguns, mas tem um que eu também viso muito, que é da Letícia, né, que é a chamada Tia Novinha. Lá na comunidade da Serrinha, a Letícia tem um grande papel. Ela já passou também por muitas dificuldades, né, e hoje ela tem um projeto lá que se chama Libera Arte. Vocês até precisam um dia ver as crianças se reunindo para revitalizar aquele ambiente, que é um ambiente degradado. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o projeto da Tia Novinha no Libera Arte, vão lá dar uma olhadinha. Como é importante esse tipo de arte, né, o grafite, principalmente com os jovens, né? Como é que você vê essa importância e como é que, como era o diálogo, né? Como é que as crianças e os jovens falavam sobre esse assunto? Bem, cara, eu posso te dizer que é uma imensa alegria. Vocês que são pais, eu creio que vocês sabem do valor que tem o sorriso dos seus filhos. Então, quando você vê o sorriso do seu filho, a saber que vai chegar aquele dia e aquele horário para praticar, para desenhar, para pintar com o tio, para pintar com a tia, isso já te faz o pagamento da tua vida. O grafite veio causar isso. O grafite não veio tirar e nem diminuir classe social de ninguém. O grafite veio multiplicar, somar e dividir. Então, é isso que nós fazemos. Nós somamos, multiplicamos e dividimos o nosso conhecimento com quem quer, com quem tem interesse, pode se aproximar. No dia que verem a rapaziada fazendo grafite, chega lá, dá um apoio, porque isso valoriza o artista que está ali. Aquele cara que um dia pensou em fazer e hoje está fazendo. Os meus sonhos hoje se tornam realidade. Na ponta do lápis se torna realidade. Porque eu não desisti, perseverei. Mas mesmo com todas as batalhas e dificuldades que a gente passa no decorrer da nossa vida, a gente sente orgulho de tudo que passou. Porque todas as cicatrizes são provas de conquistas. Nenhuma dessas cicatrizes me pararam no meio do caminho. Permaneço firme e forte. E é isso. A gente vê aqui que na sua casa tem algumas artes, alguns grafites, certo? Sim, sim, sim. A gente já viu alguns. A gente queria saber um pouco mais como é que é feito esse grafite, né? Como é que você improvisa? É algo assim que já é comentado com o cliente ou com você mesmo? Como é que é feita essa arte? Pronto. Vou dar um exemplo desse trabalho que está aqui. Esse trabalho foi um trabalho teste, um trabalho treino, certo? Mas recentemente, como eu falei, eu voltei de Pindoretama e tinha feito trabalho lá na churrascaria Brasaslu. Então, de início a gente cria a ideia na cabeça, pega algumas ideias, vai colocando nos papéis, né? E vamos dando vida ao que está ali no papel. Ainda em lápis ou caneta e o papel, sem cores. Depois a gente pega qualquer tipo de parede. Como eu disse para você, a gente revitaliza o ambiente, né? Pinta com branco. A gente usa muita tinta latex. Com dificuldade a gente compra as tintas de spray, né? Tem outros artifícios que também nós usamos, que eu muito uso, né? Eu faço uma agregação dos três artifícios. Do pincel, da pistola, do aerógrafo e do spray. Perdão, quatro artifícios. Eu uso esses quatro artifícios. Eu posso até depois mostrar para você esses aparelhos, esse material que eu uso. Então, a gente pinta a parede e depois a gente vai fazendo os cortes dos desenhos. Depois a gente passa a tinta de plano de fundo. E depois a gente vai escolhendo por etapas cada cor que vai ser lançado, né? E por final, a gente ainda volta com todo o desenho, fazendo alguns arremates, algumas ideias para que ele possa estar ganhando vida. Porque, às vezes, o desenho, mesmo que seja um desenho muito bonito, se ele não tiver um bom acabamento, ele não vai dar uma vitalizada na arte. Então, depois de tudo, a gente ainda tenta revitalizar com alguns contornos, com algumas luzes ou sombras nas necessidades. Quanto tempo é a média da criação e o desenvolvimento de um grafite médio ou do tamanho desse, como está na parede aqui da sua casa? Varia muito. Varia muito. Tem muitas pessoas que vão querer ter um grau maior de qualidade. Como eu falei, esse aqui foi um trabalho teste, que foi só mesmo para praticar. Eu levei aqui, em média, um dia e meio, né? A partir da pintura, né? A criação do que eu imaginava, eu passei um dia ou dois imaginando a cada local que eu ia encaixar a arte. Então, foi justamente para que ficasse dessa forma, eu levei, em média, dois dias para mim criar e jogar. Mas tem outros trabalhos que vão levar um tempo bem maior pela qualidade, pelos traços, pelo tamanho. Isso varia muito. É uma variável. Certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as maiores dificuldades, hoje em dia, das pessoas que vivem do grafite, tanto em Fortaleza, no Ceará, ou até em outros estados, que eu acredito que você possa ter contato, na realidade, que tipo de desafios vocês ainda enfrentam? Eu creio que o primeiro desafio se encontra ao nosso redor. O primeiro desafio que nós temos é com nós mesmos. Quando a gente pensa em entrar e fazer algo, é desse tipo, a gente começa a se subtrair. Porque a gente sabe que tem que chegar a um patamar de outros. Então, a primeira dificuldade vem entre nós. Você mesmo sente aquela dificuldade. Mas se você, como eu disse, perseverar, você consegue alcançar. Eu sou um exemplo. Eu trabalho com grafite há dois anos. Há três anos eu risco alguma parede. Há um ano, né? Mas os dois anos foi onde eu consegui encontrar qualidade no meu trabalho. Foi onde eu consegui ser visto pelo trabalho que eu faço. Onde eu cheguei a dizer para você que visitei já alguns locais fazendo arte. Há convites, há trabalhos comerciais, como a gente chama. Então, tem essa dificuldade. Também a discriminação, né? Nós não andamos com roupinhas limpinhas, como eu estou aqui, para fazer trabalho na rua. A gente anda mesmo com roupa surrada, boné surrado, mesmo porque a gente não vai ter todo dia uma roupa limpa para botar. Limpa, que eu digo, não por questão sujeira, por questão tinta, certo? Então, as pessoas, às vezes, veem a gente chegar com as mãos sujas, de tinta, não entendem, né, que a gente está fazendo trabalho. E discriminam e tratam aquilo marginalizando. A gente sente isso na pele, né? Essa é uma das maiores dificuldades. Outra da questão também, as pessoas valorizarem a questão, se a gente for fazer um trabalho comercial, valores. As pessoas sempre questionam os valores que a gente repassa, mas não sabem a qualidade, a dificuldade que a gente chegou até ali. Porque eu creio que, se você ganha um salário X e o outro salário Y, o que ganha salário X, ele é qualificado pelo aquele valor. Então, o meu trabalho tem aquele valor, eu sou qualificado a ganhar aquele valor. Não posso ganhar mais, não quero ganhar menos. Mas eu sou qualificado a ganhar aquele valor. Então, isso é uma grande dificuldade que nós temos, né? Sem falar dos riscos que nós corremos nas ruas, parados por policiais, parados por pessoas aleatórias, transeúndes, né? Enfim. Certo. Eu queria saber um pouco mais dos tipos de arte que você faz, né? Existe algum padrão? Ou são todos realmente o cliente que entra em contato contigo? Ele passa o formato ou o que ele tem em vontade? Como é que funciona? Existe algum tipo de padrão? Porque a gente vê, aqui no caso tem alguns animais, alguma coisa, mas existe outro tipo de desenhos que você faz nas suas artes? Sim, sim. Eu fiz recentemente o último desenho que eu fiz, foi um desenho da Marilyn Monroe. Inclusive, eu convido até vocês, a gente ali, dá uma olhadinha, eu finalizando algumas coisas, não mais do desenho, né? Mas algumas coisas por fora que eu guardei isso como um presente para que a gente pudesse fazer juntos, tá? E, em questão, a arte, ela tem muitos, tem muitos, desvios, eu posso dizer assim, um trabalha de uma forma, outro trabalha de outra, né? Duas artes que eu vejo muito é a arte comercial e a arte do bombe, que é uma arte que é lançada com sprays e uma coisa mais rápida, e isso, na maioria das vezes, na ilegalidade, né? Não é a forma mais que eu estou usando, mas não vou dizer para você que nunca fiz, porque, como eu disse, todos os caras que eu conheço hoje que trabalham no grafite, ou 90% disso, passaram por esse tipo de situação, do picho, passaram por um bombe, e hoje são bons grafiteiros aqui dentro de Fortaleza. Certo. Me diz uma coisa, no caso que a pessoa procure você, quer conhecer um pouco mais da sua arte, do seu trabalho, como é que as pessoas podem entrar em contato com o G.I.U.S., certo? G.I.U.S. Puga, no caso. Claro, claro, claro. Pronto. Se você tiver interesse em entrar em contato com os meus trabalhos, pode dar uma seguida lá, G.I.U.S. Puga, certo? Meu Instagram também se torna G.I.U.S. Puga, tá? E tem um WhatsApp que vocês podem entrar em contato, é 8991-2545, tá bom? Pode chamar para qualquer localidade aqui dentro de Fortaleza, que a gente procura dar o melhor, dar uma boa atenção para os nossos clientes. Certo. A gente conversou um pouquinho agora com o G.I.U.S. Puga, grafiteiro aqui de Fortaleza. A gente ainda vai mostrar um pouco mais das artes dele e a gente fica por aqui. e a gente fica por aqui. No próximo bloco tem muita música com a cantora Lorena Lise e seus ritmos afrodescendentes. A gente volta já. É muito espanto, é muito, é bom, muito quebranto Precisa muito o pai de santo Fazendo muito encanto Pra ninguém chorar Lorena Lise Lorena Lise é cantora, percussionista, produtora e pesquisadora da cultura afrodescendente e das manifestações populares tradicionais. Começou a trajetória no coletivo Caravana Cultural Onde conheceu os ritmos afro Passou por vários movimentos e grupos artísticos da cidade E hoje ela coloca nas músicas Identidade e mensagens reflexivas Sobre religião, amor, diferenças e raças Lorena conversou com o repórter Samuel Pinheiro Sobre a carreira, pandemia e novos projetos Acompanhe Abracei o mar Na lua cheia Abracei Abracei o mar Abracei o mar Na lua cheia Abracei Abracei o mar Escolhi melhor Meus pensamentos Vencei Abracei Abracei o mar É festa no céu É lua cheia Eu sonhei Abracei o mar E na hora Marca o mel do nó O garoto chegou para se banhar E nada pediu Convenceu com o mar E nada pediu Cantou pro mar Cantou pro mar E nada pediu E um dia sorriu Uma bozeira de rosa Cheiro de alface Em uma presença Eu fui levar E nada pediu Entreguei ao mar E nada pediu Me molhei no mar Me molhei no mar E nada pediu Olá O Identidade Cultural de hoje Vai conversar com a cantora Lorena Liza Ela vai falar um pouco Sobre a carreira musical dela E as suas inspirações Certo? Lorena Uma boa tarde A gente gostaria de saber Um pouco mais Da onde é que veio Essa vontade de cantar Da onde é que vem Essas inspirações Da onde é que surgiu Boa tarde Eu venho de uma família Na verdade De um pai Que é da música Era do samba Já fez a passagem Então Querendo ou não Essa Isso Veio junto comigo Desde o nascimento Mas Contar mesmo Começar Essa trajetória artística Comecei em 2007 Quando eu conheci O coletivo Caravana Cultural Um coletivo Que Dá aulas de percussão Estuda ritmos Da cultura tradicional Nordestina E afro-brasileira E nessa ocasião Eu conheci Esses ritmos Afro-brasileiros Os ritmos Da cultura tradicional Popular E desde então É o que eu venho fazendo Me tornei cantora da caravana Canto até hoje Já são 14 anos De caravana cultural E A partir da caravana Vieram outros coletivos Dentro da mesma Dessa mesma linha De trabalho Que é Porque veio também Uma pesquisa Uma pesquisa maior Fui pesquisar O tambor de crioula O bumba meu boi do maranhão Esses ritmos mais Da cultura tradicional Nordestina E a partir da caravana Também veio A Fochê Acabaca Aí já veio As ligações Com os maracatus Rei do Congo Já cantei No Maracatu na São Baobá Tem uma ligação Muito legal Com o pessoal Do Vozes da África A gente desfila Já desde 2009 Na Domingos Olímpio Todo carnaval Acho que faz Desde 2009 Que eu não Arredo o pé De Fortaleza No carnaval E em 2018 Por insistência De pessoas mais próximas De amigos Do meu companheiro Veio essa cobrança De fazer algo Para além de coletivos Porque além desses coletivos Participei também De coletivos Participei de coletivos Femininos Que é o Negra Voz Fiz participação Várias vezes No Samba Delas Também Que é um grupo Um coletivo de samba Hoje é mais Formato mais de banda Mas quando era coletivo E Negra Voz E hoje tem o Aruandê Que também tem Essa proposta Na identidade Afro-brasileira E indígena Também o Aruandê Tem esse diferencial Porque tem também Essa Trabalha muito A cultura indígena E em 2018 Veio essa cobrança Esse anseio Também Vamos ou não vamos Fazer Um trabalho solo E aí Foi um desafio Peguei um pouquinho De cada experiência Vivenciada Nesses coletivos E trouxe Para esse show O primeiro show Que é chamado Princesa Negra E é um show Que traz um pouco Disso Tem Tem Buma Buma Meio Boi Tem Jongo Tem Samba Reggae Que são estilos Que eu curto muito E Assim A gente Foi dando Sequência Continuidade A esses trabalhos Solos Tive a oportunidade De fazer Também O ciclo carnavalesco De Fortaleza Também com outro show Uma outra perspectiva De show Que foi o Soul de Tambor Que já veio uma pegada Bem carnaval Bem Mas sempre Assim Com o tambor Enquanto protagonista Dos meus trabalhos E dentro também Um pouco da cultura Afro-religiosa A gente tem essa ligação Com a cultura Com as religiões De matriz africana Tanto A Umbanda Como o Candomblé E isso também foi Vindo cada vez mais Para os repertórios Até que durante a pandemia Com os projetos Editais Surgiu o show Para Elas Que é Um show Para entidades Que vem saudar Homenagear as entidades Femininas Das religiões De matriz africana A gente canta Para várias entidades Também Por último O Sincretizando Com Betânia Que é Faço releituras De Maria Betânia Mas só Que tem Essa pegada Religiosa É um show Bem Que fala De dar religião Todas as músicas Cantadas Algumas músicas Cantadas Porque todas Não dava Porque a Betânia É um repertório Imenso Mas algumas canções Interpretadas Por Betânia Que tem Esse cunho Religioso E aí Estamos aqui Seguindo Diz uma coisa Como é que tem sido Nesse período De pandemia Como é que você Você montou o show Em 2018 Que você falou Chegou Acredito que deve ter Levado ele Para alguns espaços Nesse período Mas pós pandemia Você chegou A fazer ele De alguma forma Além do presencial De alguma forma Foi disseminado Para as pessoas O Princesa Negra Que eu lancei Em 2018 Ele ficou Até 2019 A gente trabalhou Com ele Fizemos vários Espaços Equipamentos públicos Aqui de Fortaleza E viajamos também Para o interior Com o show Princesa Negra Fomos para Comunidades Quilombolas Foi um trabalho Bem bacana Até que Na pandemia Já veio Essa necessidade Já de um outro projeto Que foi o Para elas Como eu falei E depois o Sincretizando com Betânia Então foram shows Que eu trabalhei Esses dois anos O Sincretizando com Betânia É um show Na verdade Eu pretendo Trabalhar com ele Eu fiz só O lançamento Mas eu pretendo Trabalhar E voltando Agora o presencial Fazer esse trabalho Até o próximo ano Mas é isso Já existe Algum planejamento De outro Trabalho autoral Seu Ou por enquanto Realmente vai ficar Só nesse Da Maria Betânia Assim Eu sou Intérprete E Apesar de escrever Mas não escrevo música Até então Não escrevia Até que saiu Uma música Agora E a gente está No processo Já de outra Inclusive Essa primeira Tem a parceria Do Elito Nascimento Que é meu companheiro De vida De tambores E do Calé Alencar E tem uma outra segunda Aí E a ideia É lançar um EP Mas assim Tudo bem relaxado Nada apressado Para que a gente vá sentindo Também E tem esses outros projetos A gente está com Aruandê Que é um projeto Que a gente está voltando Com tudo Mesmo E Que é um coletivo São irmãos Juntos E A gente também está Querendo Porque tem muitos autorais Muitas músicas autorais Do coletivo Dos meninos que compõem A gente está querendo Colocar Dar uma evidência Aruandê Gravar E esse meu trabalho Solo Vai sempre seguir Claro Junto a esses trabalhos Dos coletivos Que eu não largo Não largo Caravana Cultural Minha escola Afaxar a cabaca Negra Voz Também está voltando aí Inclusive Vai ter surpresa Aqui na Identidade Cultural E É isso E aruandê Que é Esse coletivo Mais recente Mais Muito querido De irmãos Mas o trabalho Solo Sempre Caminhando E Vamos ver Quais são os próximos passos Eu sei que A gente quer Esse Gravar um EP Mas tudo como eu falei Muito calmo Muito Então assim Aproveitando o gancho Que você deu Falando sobre os seus trabalhos A gente gostaria Que você cantasse agora Uma música Certo Sua Dos seus trabalhos Para a gente mostrar Para as pessoas de casa Um pouco mais Do seu trabalho Tá bom? Vim de Luanda Meu pai é rei E eu sou princesa negra Minha palavra é lei Vim de Luanda Meu pai é rei E eu sou princesa negra Minha palavra é lei Traz tapete vermelho Que eu quero passar Sem pedir licença Da mamãe Hoje a ordem do dia Eu sei que Eu sou princesa negra Aqui, eu quero Bros. Ambo bate a tabaque, repica a gogou na imensidão Hoje o decreto diz, seja livre e feliz Minha palavra é lei, eu vim de Luanda Meu pai é rei e eu sou princesa negra Minha palavra é lei, eu vim de Luanda Meu pai é rei e eu sou princesa negra Minha palavra é lei, eu sou princesa negra Minha palavra é lei Eu gostaria que você falasse um pouco mais agora sobre a importância desse trabalho de conscientização Levar a africanidade, o material indígena para as pessoas de Fortaleza e do restante do Ceará É meio que se reencontrar através do seu trabalho O quão importante é essa música, o seu trabalho? Sim, você falou, foi bem interessante esse de se reencontrar Isso aconteceu quando eu conheci a caravana cultural Na verdade eu conheci em uma roda de tambor de crioula E aquilo, que é uma das minhas maiores paixões Eu acho que está bem casadinho com cantar, é dançar tambor, é vivencial tambor de crioula E quando eu vi aquela roda pela primeira vez, eu me senti extremamente convidada E aí foi só o começo Além de você já gostar de músicas, aquelas músicas que a gente chamava de músicas baianas Hoje chama axé Então já vinha toda aquela coisa gritando Mas não sabia o que era Quando eu encontrei esse coletivo Ali eu me encontrei enquanto mulher negra E cada vez mais vem essa vontade de transmitir Na verdade não é transmitir, é partilhar Porque a cultura africana, a cultura ancestral como um todo Ela é partilhada, ela deve ser semeada, partilhada Não é dividida, a gente fala partilhada mesmo E é isso, é um processo sempre Eu creio que seja, está aí no processo de construção De auto-identidade De reconhecer o eu negra O eu negra, eu mulher negra E também lutar por essas causas Como a intolerância religiosa Além do racismo, preconceito Todos os preconceitos Mas a gente está falando mais da causa racial Então a música, ela me permite isso De estar ali Ocupando espaços que antes não eram possíveis Para mulheres negras Da cultura popular Da cultura tradicional popular Da cultura que canta, como eu digo Canta macumba, canta ponto Eu estive num show de aniversário de Fortaleza Cantando o meu repertório Que é totalmente voltado para as questões raciais E é isso E também lutando contra uma intolerância religiosa Que ainda existe muito E é o que eu faço E pretendo seguir fazendo Mas nesse sentido mesmo De saber que no fundo Aquela mensagem está sendo levada Para quem está ouvindo Para quem está passando De alguma forma Chamar a atenção Ou porque diz Olha Ou então Olha que voz Tão doce Ou que diz Olha que mulherão Sabe Mas de alguma forma Eu estou chamando a atenção Para aquilo Para aquela mensagem Que eu quero passar Que é Contra o racismo Contra a intolerância religiosa Contra todo e qualquer tipo De preconceito Então assim Para finalizar A gente gostaria de saber Um pouco mais Como é que as pessoas de casa Elas podem entrar em contato Conhecer um pouco mais Do seu trabalho Redes sociais Enfim E onde é que elas podem Conferir as suas apresentações E dos coletivos Certo? Como é que elas podem Saber um pouco mais Do seu trabalho? Tem Né Rede social Eu confesso que não sou A melhor administradora De redes sociais Né Fiz muitos lives Agora durante a pandemia Estava conhecendo Como rainha das lives Assim Comecei Fiz muito Até que deu Deu uma pausa Porque também tem Uma hora que Né Cansa Aquela Aquela história de você Também estar sempre Está É Tem que estar Produzindo Né Isso também não é Muito saudável Pelo menos Não pro que eu quero Não pro meu estilo de vida Não é Vou caminhando Mas quem quiser Segue É No Instagram Loren Underline Liz Com Y Acho que vai aparecer Aqui E É o Instagram Melhor Tem também Os coletivos Tem o Aruandê Fortaleza Tem Todos No Instagram Caravana Cultural Ceará Fochacabaca Negra Voz Tem todos Esses coletivos E dá pra acompanhar Vou divulgando A agenda Né Através das redes sociais Sempre que tem Alguma coisa Tô sempre lá Assim Não sou diariamente Mas a agenda É colocada sempre lá Então acompanhem Lá vocês podem Né Conhecer um pouco Do meu trabalho Tem vídeos Tem Tem viagens Tem as pesquisas Tem aulas Tudo que a gente vai fazendo Dentro desse universo Da cultura Afro-brasileira Santa Rita Vou chamar Santa Teresa Pra pôr um fim Nessa tristeza Que tomou conta Desse mundo De ilusão Santa Clara Já falou Com Santa Helena Que pela dor Que a gente pena Ela tem pena Desse nosso coração São Vicente Foi buscar São Ciprião Que ele desmancha Desencambo Desesperança Desamor Desilusão São Gonçalo Convocou São Malaquias Pra resgatar Nossa alegria Se não pra gente A vida não vai ter razão É muita mágoa Nem mesmo o mar Tem tanta água Pouco prazer Pra muita lágrima Haja milagre Pra tristeza Se acabar É muito pranto Tem povo triste Em todo canto É muita dor Pra pouco santo Que o santo Vira dois É santo E é orixá Janaina Janaina Já botou Yansan De frente Pra arrebentar Essa corrente Com raio ardente O vendaval De sua mãe Xangô velho Viu Obá No seu terreiro Mandou chamar Algum guerreiro Que tenha lança Pra matar Esse dragão Foi o sanha Quem chamou Nanã senhora Que é pra mandar O mal embora Que o mundo Já virou O inferno Pro cristão Foi o chassi Que falou Cochum no rio Que é pra vencer O desafio Tem que lutar Se não Não tem Mais jeito Não É muito peso Muito diz Tem muito Desprezo Precisa Ter pavio Aceso Pro lampião Do coração Não se apagar É muito espanto É muito É bom Muito Quebranto Precisa Muito Pai de santo Fazendo Muito encanto Pra ninguém Chorar É muita Mágoa Nem mesmo O mar Tem tanta água Pouco prazer Pra muita lágrima Haja milagre Pra tristeza Se acabar É muito Pronto Tem pouco Triste Em todo canto É muita Dor Pra pouco Santo Que o santo Vira dois É santo E é orixá É muito Peso Muito Desdém Muito Desprezo Precisa Ter pavio Aceso Pro lampião Do coração Não se apagar É muito Espanto É muito É bom Muito Quebranto Precisa Muito Pai de santo Fazendo Muito encanto Pra ninguém Chorar Vamos conhecer o projeto agroecológico e a filosofia do bem viver no bairro do Titanzinho, no Serviluz. É no próximo bloco. Não sai daí! O projeto Nossa Rede Serviluz Agroecológico se baseia na construção de uma autonomia e soberania. Alimentar da comunidade do Serviluz, para construir caminhos nas relações entre a comunidade e a natureza. A filosofia do bem viver do Titanzinho resgata valores, fortalece laços comunitários e assegura o direito a uma alimentação saudável. A reportagem é de Samuel Pinheiro. Vamos acompanhar. Olá! O Identidade Cultural dessa semana conversa com o pessoal do Nossa Rede Serviluz Agroecológico. Eles que tem um projeto relacionado ao meio ambiente na comunidade do Serviluz, vão falar um pouco mais das atividades que eles fazem aqui na comunidade. Para falar um pouco mais, a gente recebe a representante do projeto, a Luana Castelo. Luana, eu queria que você explicasse um pouco de como é que funciona o projeto. Como é que ele foi iniciado e quais são os fundamentos? Como é que ele realmente é posto em prática aqui na comunidade do Serviluz? O projeto começou de forma bem dinâmica, na verdade. Antes mesmo da pandemia, a gente já vinha se reunindo semanalmente, debatendo como é que a gente poderia encontrar caminhos para superar essa lógica desenvolvimentista que é imposta para as nossas vidas, sobretudo nesses espaços mais vulneráveis. E aí a gente estava questionando bastante sobre a questão da nossa autonomia, da nossa autogestão territorial. E aí a gente encontrou na agroecologia, agroecologia urbana, uma dessas ferramentas que poderiam construir, poderiam caminhar para essa autonomia que a gente estava buscando. E aí com a pandemia a gente ficou muito tempo parado, se dedicando principalmente ao combate à pandemia aqui dentro do bairro, com as nossas atividades. E aí agora, de alguns quatro meses para cá, a gente retomou esse nosso sonho, que já estava desperto há muito tempo. E aí a gente iniciou essa rede e ela é composta por várias pessoas, tanto do bairro quanto de fora. Ela é bem dinâmica, bem orgânica. Ela acontece semanalmente. A gente se reúne cerca de três vezes na semana. E aí a gente ocupa espaços do bairro, que antes estavam improdutivos e estavam sem tantas atividades. E para a gente trazer essa lógica das hortas comunitárias, da compostagem. A gente tem um prédio da associação também, onde a gente se reúne semanalmente. A gente está realizando oficinas para a gente aprender, trocar experiências de como é que a gente pode fazer essa compostagem. De como é que a gente pode construir juntos esses espaços verdes dentro do bairro, essas hortas comunitárias, quintais produtivos. E agora a gente tem cerca de 10 a 15 pessoas com a gente. Mas a nossa ideia é que a gente possa espalhar o máximo possível. Todo mundo está compartilhando e aprendendo e ensinando junto um pouquinho. E a ideia é que a gente se torne multiplicadores e possa levar para todo o bairro. Nosso sonho é que em pouco tempo a gente possa... A gente já está tendo algumas colheitas que a gente daqui a um tempo possa estar realmente se alimentando do que a gente está produzindo, consumindo o mínimo possível do supermercado, de produtos embalados. E despertar essa consciência, tanto ambiental quanto dessa ressignificação do que é o trabalho comunitário. A gente vem debatendo muito sobre isso, do que é o trabalho comunitário. A gente enxerga o trabalho só como aquele bater ponto de manhã, de tarde e ganhar o nosso salário. E a gente vê que a gente tem as atividades comunitárias que são desvalorizadas. E a gente está tentando ressignificar isso, que as pessoas possam enxergar de outra forma. E ter autonomia sobre o nosso território, ter autonomia sobre a nossa alimentação. Segurança, sobretudo, do que a gente está se alimentando, principalmente nesses tempos agora difíceis, onde os alimentos também estão caros, onde muita gente perdeu o emprego. Enfim, a pandemia desestabilizou muita coisa e a gente está tentando trazer essa nova... Ressignificar essa realidade. Até para que a gente possa estar preparado para o que vai vir depois. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que vocês fazem para inserir a comunidade do Serviluz nesse projeto? Você falou que já tinha algumas pessoas que participam. Como é que vocês estão buscando pessoas para fazerem parte do projeto, para auxiliar na forma que for mais conivente no momento, certo? Como é que está sendo esse diálogo com a comunidade? Então, o projeto é feito, ele é composto pelos moradores e algumas pessoas de fora. Mas os moradores têm total autonomia e a organização do projeto. Então, a gente tem os grupos aqui do bairro, que é a Associação de Moradores do Titãzinho, a gente tem a Comissão Titã, a gente tem os outros coletivos que estão sempre em contato com a gente. Então, o diálogo é muito fluido aqui dentro do bairro. E a gente está sempre divulgando nas redes sociais e deixando sempre aberto para quem quiser estar junto. Não é fácil, assim como toda outra ação, todo outro projeto. A gente não tem aquela receber milhares de pessoas ao mesmo tempo, mas sempre chega. Chega mais um, aí vê uma atividade, aí como é que eu posso participar. Aí chega outro, aí fala para um, fala para outro. Quando a gente vê, tem um dia que tem mais gente, tem outro dia que tem menos gente, mas o projeto tem sido muito bem aceito. A gente vê que as pessoas têm interesse em estar participando. É um projeto que é o sonho de muita gente. Muita gente gosta de ter planta, muita gente tem o sonho de colher seu próprio alimento. E é só uma questão de tempo mesmo. Acredito também que tem muita gente esperando para ver as coisas acontecendo, tornarem, quando as coisas ficam um pouco mais visíveis, as pessoas vão se aproximando mais. Mas é um diálogo muito fluido e muito aberto. Os moradores têm total autonomia e é só uma questão também de tempo para que mais pessoas cheguem. E não só do bairro, mas de fora, que queiram estar com a gente também. É um sonho coletivo e é um trabalho coletivo também. Certo. Para a comunidade e para as pessoas de fora da comunidade que têm interesse em participar, ajudar de alguma forma, como é que eles podem entrar em contato com o projeto para participar? Então, a gente tem algumas organizações que estão por trás do projeto. É a Associação de Moradores do Titãzinho, que aí você pode entrar em contato pelo Instagram, que é arroba associação titãzinho. A gente tem a Comissão Titã, que é arroba comissão titã. E a gente tem o Ecos Laboratório, que é um laboratório da UFC, que também está trabalhando na coordenação desse projeto, que é arroba Ecos Laboratório. E perguntar também, se qualquer pessoa aqui do bairro pode perguntar, vocês estão sabendo do projeto? Todo mundo está sabendo, já sabe onde encontrar a gente aqui na associação. Ou então, aqui no bairro, a gente está sempre plantando lá no farol, que é o farol velho, que é inclusive, a gente está na luta pelo restauro do farol, da restauração do farol, e a gente está ocupando ali aquela área verde, tentando trazer mais vida, que ele tem muita vida, a gente está tentando trazer mais vida com as nossas plantações, aqui no Tucano, que é aqui no campo, perto do Campo do Paulista, e lá na praia também, que a gente tem outro ponto. Mas assim, esses são os três pontos que a gente está tendo, né? Qualquer morador, qualquer pessoa que tenha interesse de começar um novo ponto de plantação, é só chamar a gente, que a gente vai, e é isso. Bem, gente, a compostagem consiste basicamente em acelerar o processo de decomposição. A gente aqui usa alimentos, restos de alimentos não cozidos, exemplo, casca de fruta, casca de ovo, pó de café, e um pouco de matéria seca, que pode ser folhas, pode ser capim, pode ser também até papelão, se você não tiver, o resto de papel. E a ideia é fazer uma mistura de dois para um, dois de matéria seca e um de matéria mais úmida, né? Que são as cascas das frutas. E se dá mais ou menos através desse processo aqui. Aqui no Saib Luz a gente está numa programação semanal. A gente aproveita aqui a nossa feira, é na terça-feira, e aí a gente vai, pega essa matéria orgânica, e mistura, traz para cá, para fazer a compostagem. Aqui já é o estágio dois, aqui, nessa composteira. Já tem uma semana, e a gente traz, tem outra rede também, que a gente pega borra de café, pegamos casca de ovo, tudo que já foi vivo um dia vai entrar nessa composteira, para no final passar para as minhocas, e das minhocas a gente adubar tudo que for possível. Pode ser uma horta, pode ser um canteiro, pode ser um pomar. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente pode continuar conectado através das redes sociais da Assembleia. Acesse também o nosso canal do YouTube, TV Assembleia Ceará. Tchau, eu te espero na próxima semana. Até lá! E nada perdi, entreguei ao mar, e nada perdi, me molhei no mar, e nada perdi, só a gente perdi.